Nada pra você nascer Tudo pra você dar errado Nada pra você dar certo Tudo pra você dar errado Tu anda desanimado Tu anda desanimado Tu anda desanimado Pensa que Deus te esqueceu Pensa que Deus te abandonou Pensa que Deus te esqueceu Pensa que Deus te abandonou Se sente sem valor Se sente sem valor Se sente sem valor O dia todo pensado A noite inteira acordado O dia todo pensado A noite inteira acordado O quanto tu tem chorado O quanto tu tem chorado O quanto tu tem chorado Nem tudo está perdido Nem tudo se acabou Nem tudo está perdido Nem tudo se acabou O meu Deus fala contigo Grande é o seu valor Oh meu Deus fala contigo Grande é o seu valor Espere só mais um pouquinho Tudo pra você vai mudar Espere só mais um pouquinho Tudo pra você vai mudar Para de chorar Para de chorar Acredita e confia Sua história vai mudar Para de chorar Para de chorar Para de chorar Acredita e confia Sua vida vai mudar Música